O Britânia, do que eu vi no site da Honey Millie, ele é um papel que vem em 5 formatos. Tem de 17x24, que é esse aqui, que é 1x5, tem de 24x32cm, que é mais ou menos 1x4, tem um de 30x40cm, que é mais ou menos 1x3, tem um de 36x48cm, que é 1x2, querendo ser a 3, mas não é exatamente, e um de 42x56, que é menorzinho que 1x2, tá? Nunca tem um formato padrão, literalmente, com as medidas seguindo a BNT e tudo mais. Esse daqui são os formatos de bloco, tá? Do Cold Press, no caso. Aí eles também vendem dois tipos de folhas, de 50x65cm ou de 70cm por 1m. Isso no site da Honey Millie, a gente tem que também lembrar que às vezes, quando o papel da Honey Millie vem aqui pro Brasil, às vezes não vai ter todos os formatos. Então é bom que vocês confiram na loja que você vai comprar online ou fisicamente. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre lojas online, que eu já andei comprando, lojas físicas, indicações de lojas, que eu andei atualizando nos comentários o link de várias lojas. Então dá uma olhada aqui no link e eu vou deixar aqui embaixo também as informações de todos os vídeos que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá bom? Então assim, esse bloco eu comprei na Black Friday em 2019 na papelaria universitária e ela tava custando R$29,90 com a promoção da Black Friday, tá? Olhando no geral, o preço normal sem promoção dele é em torno de uns R$60,00 mais ou menos, tá? O mais em conta que eu encontrei foi por R$58,29 na Americanas. Então é bom vocês darem uma olhada nas lojas e os fretes que vocês encontram por aí voltado pra vocês, tá? Então, esse bloco aqui, ele é colado nos quatro lados aqui. Quando a gente fala que ele é colado nos quatro lados, literalmente no bloco, é o que facilita pra você pintar sem ter que colar com fita crepe pra você conseguir trabalhar, o que é muito bom. E aí, se você quiser liberar o bloco, você vem aqui no cantinho e aí você pode usar com uma espátula pra você poder tirar o papel sem machucar a superfície. Não usa, pelo amor de Deus, um estilete, uma faca pra isso não machucar a superfície da folha, tá? Então, com todo cuidado, você pode retirar quando você quiser pintar ou quando você quiser, sei lá, você terminou uma pintura e você quer usar a próxima folha. Inicialmente, como ele é colado nos quatro lados, eu recomendo que vocês não tirem, que vocês pintem direto no bloco, tá? Isso facilita muito o processo pra pintura no bloco, que é praticamente como se fosse um arte, isso, né, 100% algodão, que essa característica do bloco ter os quatro lados colados facilita muito no processo da pintura, porque ele já tá totalmente esticado, então isso ajuda bastante, tá? Uma coisa importante da gente prestar atenção aqui é que a Code Presser tá escrito aqui primeiro em inglês, depois mate seria em alemão, grain fin em francês e grano fino seria em espanhol, então é sempre bom prestar atenção no que o papel tá indicando na hora que você for comprar o seu bloco, a sua folha, o formato que vem. O papel Britânia, o Harmony, se eu não me engano, eles são papéis da linha da Honey Millie, que tá competindo com a Monval, da Cançon. Os papéis, geralmente, da Honey Millie tem uma textura um pouquinho mais acentuada em comparação com a Aquarela XL e o Cançon Monval, então quando você trocar um papel Monval pra um Honey Millie, você vai sentir bastante essa diferença, tá? Isso aqui eu fiz três pinceladas diferentes pra vocês tentarem enxergar a textura diferente que fica no papel, tá bom? O papel da Britânia, ele é ideal pra galera que quer estudar manchas, entender transparência das tintas, entender como é que as tintas se comportam no papel e tudo mais. Ele é 100% celulose, ele tem o branco natural, ele é colado na superfície, sem uso de gelatina, outros derivados de animais. Ele é livre de ácidos e quando ele é livre de ácidos, que pelo amor de Deus, todo papel de aquarela precisa ter, isso quer dizer que ele não vai amarelar com o tempo. E ele é resistente contra fungos e bactérias. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar a textura do papel. Se você não estiver conseguindo, tenta colocar esse vídeo em HD, que talvez apareça melhor pra vocês, tá? Essa aqui é a texturinha do Britânia. De acordo com o site da Honey Millie, eles falam que esse papel tem um acabamento da colagem, e isso ajuda em quê? Ele aumenta a rigidez e a resistência às misturas aquosas. Ele amplia a repelência à água e reduz o desprendimento das fibras da superfície do papel, evitando as famosas penugem e resíduos, que é quando acontece que você tá fazendo várias e várias e várias camadas e aí seu papel não vai esfarelar, ele aguenta o tranco. Às vezes o papel aquarela XL da Cançon, o homoval às vezes não aguenta mais de três camadas e é comum ele esfarelar. Então esse acabamento de colado na superfície ajuda com que ele não esfarele. E isso também vai ajudar porque os pigmentos vão permanecer na superfície do papel antes de serem absorvidos. Então isso vai te ajudar caso você precise fazer alguma porreção na sua pintura, porque ainda dá tempo. Enquanto ele tá molhadinho, você consegue raspar, seja com a pele higiênica ou com o próprio pincel, pra poder fazer alguma correção na pintura, que às vezes sempre acontece. Lembrando que mais pra frente eu vou testar com vocês fazendo pintura aqui no papel ao vivo. Ao vivo que eu digo, né, vocês vão estar vendo o momento que eu vou estar pintando, tá? Como eu tinha mostrado no começo do vídeo, eu fiz algumas pinturas, algumas várias pinturas, né, porque tem bastante, olha aqui. E eu queria testar o máximo que eu podia fazendo vários tipos de pinturas, estilos abstratos, um negócio bem mais técnico, com 500 mil camadas, pra justamente entender como ele funciona, tá? E aqui também é bom pra vocês entenderem e enxergarem a textura dele no papel. Lembrando que todas, boa parte das pinturas que eu fiz aqui eu usei com tintas Van Gogh ou tinta profissional, tá? Esse daqui foi tudo Van Gogh, esse marrom é o único que é da Senelier, que é profissional. Você consegue também fazer pintura no avesso da folha, porém, o avesso do papel da Britânia, ele demora um pouco pra você conseguir fazer a pintura fixar no papel pra ele já absorver, porque aqui não tem tanta textura. Pelo barulhinho dá pra sentir, ele é meio um pouco mais liso. E na frente ele tem, aqui ó, mais textura, tá? Então fica diferente. Sempre, boa parte dos papéis que tem a parte da frente com textura, é onde você vai conseguir pintar 100%, tá? E como, né, papel é caro, a gente sabe disso, é ótimo a gente tentar usar o lado avesso pra estudar, né, aquarela e tudo mais, e aproveitar papel. Mas não dá pra fazer muito bem no avesso, porque não tem tanta textura e o papel absorve diferente, ele mancha diferente e tudo mais. Eu não gostei muito, tá? E eles falam que os papéis da linha Honey Mealy, pelo acabamento da colagem deles e tudo mais, ele não rasga. Aqui é o lado avesso do papel, então, ó, ele dá uma rasgada, porque o lado avesso, ele não é 100%, né, tratado no lado avesso, pra a gente aquarelar só na frente. Na frente ele realmente não rasga, tá? Então, assim, os papéis da Honey Mealy tem nesse tratamento, no acabamento dele, né, com a colagem e tudo mais, que ajuda naquela questão aquosa que eu mencionei, foi a informação que eu retirei do site da Honey Mealy, né, original, que tá tudo em inglês lá, e aí ele repassa essa informação. Aí aqui foi feito, dá pra ver perfeitamente aqui pelo cobalto de turquesa, turquesa de cobalto, a textura dele em evidência, tá? Essas cores aqui eu fiz com profissional e estudantil, pra chegar nesses tons mais específicos que eu queria, que eu tava estudando, pra fazer umas cores que eu precisava, tá? Aí atrás, quando você pinta, aqui, por exemplo, o papel, ele tem, né, um pouquinho da textura, um pouco mais liso, mas ele meio que falha, pra pegar meio que a tinta repele. Então fica um pouquinho meio chato de pintar atrás, mas você consegue. Essa questão da tinta dar uma repelida, quando você passa a tinta, é porque às vezes o papel tem muita textura, ou ele ainda tá muito seco. E às vezes você precisa matizar a folha. Quando eu falo matizar, a gente tem que passar água pura, pro papel ir absorvendo, e depois fica mais fácil de pintar. Pra quem acompanha a minha lojinha, já reconheceu essa estampa, né? Eu tava usando bastante das folhas do Britânia, pra tentar me adaptar principalmente, porque eu achei ela um pouco difícil nessa questão, então eu usei bastante dela pra fazer texturas e estampinhas, brincando com os fundamentos da aquarela, justamente nas folhas do Britânia. Como eu tive uma certa dificuldade de me adaptar com ela, eu não quis fazer nenhuma pintura muito complexa nessa época, porque eu queria entender como é que o papel funcionava. geralmente os tons mais claros são absorvidos loucamente muito rápido, e eles dão uma apagada. Vocês vão ver isso com o tempo que eu for pintando ao vivo, né? Junto com você, e não acelerando a pintura. Esse aqui eu não pintei atrás. Isso é uma característica do papel da Britânia, tá? Ele suga bastante água. Parece, parece, eu não tô dizendo que é. Parece um papel 100% algodão, que logo que você passa tinta com bastante água, o papel simplesmente suga, e acaba ali, tipo, com a água que você acabou de colocar. Isso é uma característica do Britânia, tá? Ele não é 100% algodão, ele é 100% celulose. Eles chamam de alfa celulose no site da Honey Millie. Outras texturinhas que eu andei brincando aqui, eles estão bem vibrantezinhos, mas onde é, costuma ser mais claro, tá totalmente apagado. Isso é uma característica do Britânia. Aí aqui eu tava justamente testando pra ver em relação à vibrância das cores. Eu entendi que quanto mais claro eu fizesse um teste, foi aqui no meio principalmente, quando a tinta secava, quando a água era absorvida pelo papel, ela simplesmente apagava. Então eu falei, tá, vou ter que colocar mais tinta ainda. O problema de colocar mais tinta é que ela vai engrossando e a gente perde a característica da transparência na aquarela. Olhando de longe até fica bonito e tudo mais, mas, de perto, dá pra ver, é nítido que fica um negócio grosso, que não tem muita mistura pra fazer degradê e tudo mais. E a parte clara aqui fica uma coisa meio leitosa, que meio que some aqui no processo, tá. Disso daí que eu fui entendendo mais ou menos como a folha funcionava. Lembrando que tinta e papel, elas andam uma do lado da outra. Não adianta nada você usar uma tinta escolar que talvez não tenha uma reação muito boa pra você entender também como é que o seu papel vai funcionar, tá. Então o ideal é que você precise ter pelo menos uma uma aquarela estudantil pra você conseguir entender o funcionamento bom do seu papel, tá. Outro teste que eu fiz de textura pra entender como é que ele funcionava. E as cores aqui, elas eram claras e depois quando secou ficou mais clara ainda e eu odiei. E aí eu comecei a brigar mais ainda com o papel e foi por isso que eu demorei mais ainda pra trazer a resenha pra vocês. Isso aqui foi um teste com Ecolines pra ver como é que reagia e tudo mais. Mas eu não vi nada demais. Reage como toda Ecoline no papel. Dessa vez eu tentei forçar um pouco mais a barra, né com as cores que eu tava estudando e tentei dar uma encorpada, né ela deixa ela um pouco mais concentrada consequentemente um pouquinho mais grossa. Ela fica um pouco contrastante mas quando ela seca ela fica meio chapada. Não sei se vocês vão conseguir enxergar isso com o papel seco já, né. Por isso que eu acho importante a gente fazer o estudo com ele molhado pra gente enxergar esse desbotamento ao vivo. Aqui também eu testei atrás e tá bem mais apagado ainda. Eu deixei bastante propósito esse excesso de água pra ver como é que a água acumulada, né, a barriga de água que forma como é que ela ia se comportar no papel. E ela ficou bem marcada. Parece até a aquarela da Coenor que ela tem muito costume de fazer isso e fica essa coisa chapada. Mas aqui eu usei literalmente uma Van Gogh no papel que absorve loucamente tinta e água e não dá nem tempo dela manchar direito. Aqui vai ser ótimo pra vocês enxergarem a textura do papel. Agora sim. Ele é bem texturado, tá vendo? Por mais que seja grana fina, ele fica, quando a gente deixa o pincel seco, ele fica bem marcado. Por isso que eu falo que ele parece que é meio áspero, é meio bruto. Como é que eu posso dizer? Não chega a ser um papel 100% rugoso, né? Daqueles que demoram uma vida pra secar que nem o Torschon, né? Que a gente chama, que é o rugoso rough. Ele é o Cold Pressed, que é a texturinha do meio, que é o meio termo da galera ali, mas ele é bem texturadinho, né? Aqui é quando ele não pega muito bem de primeira, você precisa matizar pra que ele pinte completamente. E aqui é um estudo de mancha. Isso daqui foi sujeira minha, tá? E que isso daqui é ele seco, ele ficou super claro. Isso daqui foi só com tintas profissionais da Lucas e da Sennelier. Esse roxinho é o magenta e esse aqui é o turquesa de cobalto junto com outro que eu não lembro mais qual que é, Penis Grey talvez? Não lembro. E ele ficou super apagado. Tipo, ele chapa, ele apaga a cor. Ele não fica tão vibrante. As manchas ficam, né, ok, fica bem homogêneazinha, tal, fica gostosa de ver, tá bem suave, mas a cor apaga. Como vocês viram no começo, daqui foram aquelas primeiras manchinhas que eu fiz pra mostrar, né, a textura, como é que a cor fica no papel. E agora eu vou pintar com vocês uma melancia de uma forma bem solta, bem abstrata, só pra vocês verem a tinta molhada em contato com o papel e depois com ela secando, tá? Eu não vou acelerar essa parte do vídeo justamente pra gente observar isso junto. Aqui em São Paulo, hoje, não tá um tempo frio como tava nos últimos dias, tá um tempo bem mais quente, tá ficando mais seco agora. E agora tá, ó, 24 graus. Então, quando o tempo fica um pouco mais quente, o papel tende a secar mais rápido, porque a gente tá trabalhando com água, tá? Então, só colocando essa questão, esse detalhe em questão. tá? Como o papel, eu tinha mencionado que ele é meio seco e ele absorve a água muito, mas muito rápido, eu vou deixar um cronômetro junto aqui enquanto eu pinto pra vocês irem acompanhando. Ok, que isso não quer dizer que vai, se você comprar o papel, isso não quer dizer que ele vai reagir dentro do tempo que eu tô mostrando aqui, porque o clima de onde você vive, a sua cidade, a sua casa, ou sei lá, qualquer lugar, vai influenciar na forma que o papel vai secar, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente e tudo mais. Eu vou usar tinta da Lucas, que ela é super vibrante, bem contrastante, justamente pra gente ver ela se apagando enquanto ela vai ser absorvida pelo papel, tá? E enquanto eu vou pintando, eu vou falando também o que eu tô sentindo no momento. Bom, então eu vou aquarelar umas melancias aqui, de uma forma bem mais abstrata, mais solta, mas pra vocês verem como que a pintura reage nesse papel, eu vou usar o vermelho da Lucas, que é um vermelho profissional bem vibrante, pra vocês justamente verem como é que a tinta fica molhada, depois como que ela vai ficar seca. Eu vou usar o cronômetro aqui do lado, pra vocês irem acompanhando mais ou menos quanto tempo que a pintura vai secando no papel, e isso daí é nítido durante a pintura e durante o vídeo, que eu já testei, e é maluco de ver isso, tá? A minha câmera, ela para de 10 e 10 minutos automaticamente, então talvez vocês vão sentir o corte pelo cronômetro, tá? Mas, e também provavelmente se meu cartão ficar cheio, então isso vai, vocês vão perceber também, tá? Mas eu não vou acelerar esse vídeo em relação à pintura, justamente pra vocês irem acompanhando o processo da aquarela molhada secando no papel, tá? E, claro, né, como que a, o papel se comporta aí na pintura, eu vou falando o que eu tô sentindo no momento, tá bom? Então vamos colocar aqui. eu vou pintar de vários jeitos pra gente ir testando e enxergar como é que a pintura fica no papel. deixa eu ver, vou fazer até um outro aqui, pra gente poder testar com cor diferente. e eu vou falando quais cores que eu tô usando e que marca que é pra gente poder ir comparando, tá? E aqui embaixo eu vou aproveitar e fazer umas texturas mais manchadas só pra gente ir sentindo enquanto aqui seca pra eu fazer aqui embaixo, tá? Então tá, vou pegar a água pura e passar no papel. pra eu poder colocar a tinta pura e fazer a expansão e ver como é que a tinta reage dessa forma. Só dessa pincelada aqui em cima já deu uma secada. Como é maluco que esse papel suga loucamente a água. Geralmente papéis que tem essa questão de absorver é muito rápido a água são papéis 100% de algodão. Mas esse papel ele é 100% de celulose e né e tá reagindo quando se fosse um algodão. Aí você pergunta o Ana esse é bom? Assim um papel 100% de celulose não deveria funcionar como um algodão, né? O algodão ele é mais caro ele reage diferente em relação como que a tinta vai se fixar no papel como que ela vai reagir e tudo mais. Geralmente papéis 100% celulose eles tendem a dar uma leve chapadinha, né? Mas o Britânia não acontece muito isso não. Como vocês viram lá nos que eu já pintei, né? Tá tudo seco. O vermelho tá super vibrante aqui. Vocês já estão vendo, certo? Vamos ver como é que ele vai secar. Ele já faz um degradêzinho ali automaticamente isso é legal. O problema realmente do Britânia é que eu não gostei eu não me adaptei e isso me atrapalhou muito no meu processo de pintura porque você simplesmente perde o ritmo enquanto você pinta e isso atrapalha porque você perde o seu raciocínio sua concentração e aí você fala eita o que eu fiz de errado aí você tem que brecar ali e recalcular a rota pra entender o que você tá fazendo isso pra mim atrapalhou demais eu não gostei não mas isso é uma observação particular tem gente que talvez goste e tem gente que talvez não goste então é tudo questão de testar mas saiba que talvez se você tá estudando com esse papel e isso tá acontecendo não é um erro seu é a forma que o papel reage então até comigo eu me frustro com os materiais que nem eu tô mostrando agora tá eu tô pegando o vermelho dando uma diluída na água e vou passar no geral aqui então eu demorei justamente pra fazer a resenha aqui pro canal desses papéis que eu queria justamente entender como que o papel funcionava de fato pra eu né não trazer informação errada aqui e deixar todo mundo perdido e tá falando besteira então eu levei mais tempo que eu imaginei que eu ia levar pra me adaptar com papel que eu ainda não me adaptei porque esse papel ele é bem diferentão assim dentro do que eu já tava acostumada com papel homoval com papel aquarelo XL e papel 100% algodão também tanto o eu já usei boa parte deles né todos eles Arches Mulan do Roar que são os 100% algodão seja da grama satinada que é a Liso seja do cold press que é esse daqui que é o meio termo ou também do torchon que é o mais texturado né dos de algodão e dos de celulose então dá pra perceber uma notável diferença entre eles e as vezes até uma semelhança sendo que né de novo papel celulose geralmente reage diferente do papel 100% algodão esse papel específico parece que tem algumas reações como se fosse um papel de algodão que não deveria ser porque quando a gente é iniciante a gente não tá preparado a gente não tá esperando isso né isso pode ser um pouco assustador pode quebrar o raciocínio como quebrou o meu e tudo mais mas a gente tenta se adaptar ao que a gente consegue né ao que tá ao nosso alcance vou passar um verde Viridian da Van Gogh ele é bem escuro vamos ver como é que ele vai secar e como que ele vai reagir olhando aqui de lado ainda tá brilhando a folha dá pra ver isso aqui nesse as manchas aqui ele vai tá começando a machapada por mais que tá forte o degradê que ele faz no papel assim é bonito é bem suave é gostoso assim de ver o problema é que ele vai fazendo o degradê e vai sumindo né não era pra acontecer isso mas tá acontecendo fazer o que vamos ver vamos ver deixa eu ver acho que eu vou usar o verde um pouquinho de limão aqui e o verde de limão aqui que eu tô usando é da Van Gogh ele é um pouquinho mais opaco então tem um pouquinho mais branco aqui vamos ver como é que ele vai reagir e como é que ele vai secar né porque tem isso também tô colocando de propósito bastante tinta aqui pra ver se essa coisa grossa da tinta vai secar e vai apagar ou não como o próprio papel fala na especificação lá no site gringo da Honey Millie você passar o pincel né o processo de raspagem com o pincel que eu tô fazendo aqui ou até com papel higiênico eu consigo retirar a camada ainda porque ela não fixou no papel e eu consigo fazer alguma correção aqui que eu acabei de fazer então isso também ele funciona que é a especificidade dele especificidade tá certa a palavra nem eu sei mas aqui ó tá apagando mais ainda esse aqui eu vou misturar então agora o vermelho com magenta o vermelho né é da Senelier o melhor desculpa o vermelho é da Lucas é o vermelho Lucas e eu vou misturar o magenta da Senelier vou dar uma leve escurecida no vermelho magenta da Senelier profissional então ambas são cores transparentes e como elas são vivas espero que elas ficam vivas né eu tô colocando ela bem grossa aqui de propósito eu vou puxar agora ela com pincel e água será que ela vai ficar dessa cor não eu vou até brincar com a cor aqui vou pingar uns negócio vermelho em cima só pra ver se a mancha avermelhada vai sobreviver aqui se ela não vai chapar e sumir quando secar só pra brincar mesmo porque as vezes acontece isso tô tirando excesso d'água pra limpar aqui deixar espacinho pro branco e depois passar o verde pegando de novo o Viridian esse aqui é da Van Gogh que é o mesmo tom de verde que eu botei ali em cima aqui ainda tá úmido esse pedaço aqui já secou que não tá brilhando esse aqui ainda tá úmido e aqui aqui nessa parte de cima já secou e aqui ainda tá úmido o legal do Britânia é que ele tem como eu mencionei né vários tamanhos ele é mais em conta que os outros papéis da linha da Honey Millie o que mais ele tem os quatro lados colados que eu amo isso facilita muito na hora de pintar você não tem que gastar fita crepe e como ele tem o acabamento colado aí ele fala que você pode usar máscara ou fita crepe que isso não vai rasgar não vai machucar em nada já tá dando apagada aqui eu vou colocar mais vamos ver como que reage vamos espalhar a foto degradê aqui tá super clarinho tá vamos ver se quando ele secar ele vai ficar claro ou se ele vai marcar que ele marca ele fica literalmente como se fosse um papel satinado né o preguiçado quente fica com as bordinhas fica tudo marcado não era pra reagir assim mas né fazer o que eu acredito que talvez se você tiver muita paciência se você não ligar muito pra essa questão do papel chapar e dar uma apagada nas partes mais brancas mais clarinhas talvez você consiga pegar o jeito com esse papel eu peguei ranço dele eu não curti muito pro meu estilo de trabalho de pintura que eu gosto de usar muitas camadas eu gosto que as minhas pinturas fiquem vibrantes eu não curti muito então o Britânia eu não usaria pra fazer os meus estudos o meu tá falando pensando no meu no meu estilo de trabalho meu estilo de pintura os vermelhos estão bem gritantes aqui ainda mas o magenta tá dando uma sumida eu vou tentar devolver o magenta aqui vamos ver se rola ainda ou se ele vai sumir ainda com o vermelho então eu tô molhando aqui de novo isso às vezes pode atrapalhar é experimentar mesmo fazer de propósito criar uma tridimensionalidade a minha câmera tá acabando a bateria então talvez vocês vão perceber isso pelo cronômetro e até eu trocar a bateria vocês vão perceber isso aí então eu já estou avisando tá eu vou colocar o magenta puro aqui na lateral porque não é sombra mas justamente pra ver como é que a tinta a tinta vai se comportar no papel né branquinho eu tô justamente pegando o pincel com um pouco d'água e colocando e passando aqui de novo justamente pra remover a tinta pra fazer o branquinho aqui que é a senhora como é que chama raspagem né eu tô raspando o pincel pra tirar um pedaço da camada aqui que é pra corrigir a aquarela a gente pode fazer isso tanto com papel higiênico quanto com o próprio pincel aqui ó vocês já estão vendo que negócio tá apagando né o branco aqui tá até sumindo já aqui tem até o meio tom aqui que era onde tava super vibrante já tá chapando aqui em cima apagou geral e já secou ó tá sequíssimo tá úmido mas não se você passar o dedo não sai e aqui também já secou eu vou fazer uma segunda camada avermelhadinha aqui e aqui eu vou fazer as pintinhas ó a semente pegar um pincel e como a semente um pouco grande demais vai fazer o que calculei errado acontece mais pela brincadeira da pintura aqui pra justamente mostrar como é que a tinta fica molhada e seca eu vou de novo com o vermelho dei uma dissolvida aqui na água e vou aplicar ele puro será que de novo na segunda camada você vai clarear tudo de novo meu filho vai você faz isso mesmo né e é o papel por isso que eu sempre falo a tinta vai influenciar na pintura e o papel vai influenciar em como a tinta vai reagir na pintura por isso que é importante a gente usar papéis e tintas de qualidade aquarela é uma técnica chata porque se você não usa os materiais específicos ela não vai reagir como uma aquarela reage esse é o pequeno probleminha o pequeno grande problema da aquarela que eu mencionei no vídeo em cima que eu falo justamente as maiores dúvidas de iniciantes na aquarela que sempre me perguntam durante o curso online ou às vezes até a galera que me manda mensagem no direct tá então o vermelho aqui vai ficar secando eu vou dar uma pingada aqui nele com o vermelho puro pra gente ver né como é que vai ficar o negócio vamos ver né como que ele vai secar como é que vai lidar aqui o roxo que aqui tava bem escuro já tá chapando não tá mais escuro tá ficando igual a parte da frente o vermelho aqui nos pontinhos que eu fiz já tá homo negi tá ficando igual como é que fala homogêneo homogeneizando nossa que palavra difícil porque que eu vou escolher essas palavras ele tá né misturando ali com magenta o verde que era escuro ficou um tom médio que nem aqui o verde limão não é tão limão mas ainda tá o verde sim e eu vou pegar aqui um tom mais escuro vou pegar o roxo pra gente fazer aqui embaixo antes que minha bateria acabe tô pegando um roxão super grosso e passando aqui nossa tá bem grossão esse daqui é o roxo da Van Gogh eu vou puxar ele pra fazer o nosso degradê e vamos ver como é que esse pedacinho mais claro do roxo vai ficar né porque ele tá apagando ali em cima já tá marcando a bordinha aqui e é isso que tá acontecendo excesso de água colocar mais roxo puro aqui pra ver se ele vai mudar e vamos ver como é que ele vai secar pra quem é novo no canal se inscreva me siga no instagram tem vídeo de outras resenhas de tintas estudantis escolares tô esperando uma chegar pra eu poder fazer resenha atualizar a nossa linhas estudantis aqui do canal tá então esse roxo vai ficar secando aqui vamos ver o quanto que ele consegue né fazer o degradê magenta com vermelho aqui já tá chapando tá super clareando já parece que até que é uma aquarela mais estudantil meio escolar meio rala mas ainda é uma profissional que é maluco que tá acontecendo aqui tá literalmente parecendo uma aquarela de papel satinado que marca chapa tudo o vermelho aqui já tá chapando onde eu fiz os pontinhos ainda tá bem marcante mas tá clareando é aquarelas que ficam mais transparentes que fica uma coisinha meio esbranquiçada ele literalmente esbranquiça o negócio é maluco que o negócio que acontece aqui tirar o excesso do vermelho eu não lembro se eu mencionei isso aqui mas como o papel ele seca muito rápido porque ele absorve muito fácil essas camadas aqui de água talvez se a gente aquarelar em dia úmido talvez a gente consiga desacelerar esse processo não sei eu já aquarelei tanta fruta nesses papéis aqui do último desafio que eu fiz que eu não lembro mais como é que foi o processo mas se você tem esse papel britânia já fez teste ou tá fazendo me marca no instagram e me fala o que você achou do papel se você gostou se não gostou eu gosto de ver vocês estudando e me marcando acho muito legal acompanhar todo esse processo então já faz 20 minutos que eu tô aquarelando e o negócio tá super apagado aqui também tá igual aqui tá sumindo aqui ainda tá escuro aqui já deu uma apagada o problema é se a gente quer como vocês estão vendo eu não quero que o vermelho fique mais apagado aí acontece eu vou fazer o que? eu vou lá escurecer engrossar mais a aquarela e se você engrossa você tá um pouco fugindo da propriedade da aquarela que é a transparência né e aí o propósito dela vai pra onde? pra nenhum lugar e aí não faz sentido mas por que? vou engrossar mais aqui com a magenta então é mais ou menos isso a Britânia é a concorrente direta aí da Mombau galera que tá aprendendo aquarelar linha estudantil tem uma texturazinha mais áspera aqui já tá secando aqui ainda tá meio úmido aqui embaixo já secou tá sequinho aqui já o roxo ainda tá úmido que tá brilhando aqui ó as sementes ainda tão brilhando ainda tá molhada mas a camada aqui inteira já secou tá tudo chapado virou uma camada só parece um Photoshop que mesclou as camadas esse ainda tá úmido a minha bateria tá acabando eu vou dar uma limpada que tá vazando aqui por mais que a gente tente pegar uma pura e tentar fazer um degradê suave aqui não adianta ele marca de qualquer jeito as bordinhas eu vou tentar dar uma escurecida aqui porque tá me dando nervoso eu vou dar uma puxada aqui com água e essa lateral eu vou dar uma marronzada só pra ver o que vai acontecer enquanto a minha bateria fica piscando loucamente já já ela acaba eu coloquei uma segunda camada ali de magenta pra ver se eu escureço isso vou dar uma escurecida nesse lado e se minha bateria acabar eu vou continuar com o cronômetro ligado aqui e quando eu voltar a pintar esse cronômetro vai tá lá lá na frente vamos dar uma escurecida isso aqui se vai escurecer não né pois é tô deixando acumular aqui de propósito pra ver como é que a aquarela vai se comportar no papel aquele chapa né misturar um tom de verde aqui no que já secou vamos ver se rola uma adição e é isso mais ou menos eu vou ficar nessa briga eterna de ficar ai de ficar tentando escurecer o negócio não vai escurecer vai ficar sempre clareando como o roxo já está sumindo ali ó e eu vou ficar nessa briga infinita porque a Britânia funciona assim ele funciona olha lá umas duas ou três camadas no máximo se você quer que ele ainda fique vibrante você tipo dá uma concentrada nele mas não deixa tão transparente que foi que aconteceu nesse teste que eu fiz aqui pra estampa lá da lojinha cadê desse aqui esse daqui eu deixei bem concentrado não ficou tão transparente foi tipo uma ou duas camadas no mínimo ele ficou bem vibrante se você vai fazer mais ele vai apagando com o tempo fica um degradê bonitinho mas né não ajuda então eu vou ter que trocar aí a bateria o relógio vai ficar rodando os negócios tão secando aqui e aí eu consigo fazer as sementes aqui especificar mais ali o que mais e aqui tentar delimitar mais será que rola voltei a aquarela ainda tá secando aqui ainda tá úmido as sementes também o roxo aqui embaixo já secou inteiro e ele simplesmente apagou legal aqui ainda tá bem escuro meio termo aqui sumiu tá meio né aqui tá bem poçado quero ver o que vai acontecer aqui eu vou tirar um pouco o excesso que ficou aqui o meu lado mais escuro tá ficando igual a parte da frente não vai ficar escuro isso aqui os vizinhos barulhentos existem eu vou tentar dar uma leve escurecida aqui na parte de cima aqui do verde tô fazendo com ele puro mesmo pra ver o que acontece mas resumidamente vocês já estão entendendo né que não adianta muito ficar brigando 500 camadas aqui e não vai rolar ele vai apagar essa é a característica da do papel britânio da Honey Millie tá por exemplo um papel 100% algodão ele pode absorver loucamente super rápido a água e as cores mas ela não vai chapar como esse papel 100% celulose está chapando tá aquarela papel de algodão vai deixar as cores vibrantes então essa é a diferença de um papel celulose e um papel algodão tá e aí é essa novelinha que vocês estão vendo aqui todos os vídeos que eu citei eu vou citar sei lá neste vídeo eu deixo sempre no box de informações embaixo do vídeo além do nosso grupo secreto no facebook que lá onde eu aviso a sufoca geralmente antes do instagram até então é bom se você não faz parte lá pra você entrar o link tá embaixo pra você e tem que responder a todas as perguntas senão não entra porque assim eu preciso saber quem é você de onde você surgiu e se você não é um fake porque tem muitos fakes que tentam entrar às vezes até conta que não existe é meio maluco o negócio bom aqui já secou e ele não escureceu ele apagou de novo ficou uns pontinhos aleatórios que eu fiz né mas nem assim quando tiver 100% seco eu vou mostrar aqui bem mais próximo pra vocês enxergarem como é que fica a textura e também em relação como é que fica até marcada aqui a bordinha por algum milagre esse pênis gray que tava misturado com água ele ficou bem forte mas onde fica transparente ele dá uma apagada aquele fundinho que eu fiz aqui com a melancia tá super apagado se eu quisesse fazer uma camada mais de vermelho pra dar uma escurecida e deixar mais vibrante ele não ia ficar porque foi o que aconteceu com este aqui ele fez o degradêzinho ali né do verdezinho tem aquele verde mais escuro que eu fiz mas ficou bem mais marcado a segunda mão de vermelho que eu dei apagou ficou aquelas manchinhas que eu deixei né da expansãozinha que eu acrescentei e depois essa semente aqui eu fiz com ela pura ela ficou forte assim mas se você vai deixar aquarela pura não faz sentido porque aí você não vai estar trabalhando com transparência né e aí você entra no guache a gente não tá mexendo com guache sem aquarela aí vamos arrumar isso aqui a nossa melancia aqui do meio eu nem fiz as sementes porque não vale a pena vai chapar tudo aqui que era mais escuro nem tá mais escuro porque misturou completamente com aqui na frente ficou tipo uma camada só ele escureceu deu uma escurecida mas tipo perdeu a transparência toda por mais que eu tivesse também tirado aqui a tinta foi descendo e foi misturando e tudo mais tá agora eu vou ver aqui embaixo a nossa misturinha aqui de baixo o vermelho o vermelho misturado com magenta ficou uma coisa só e aqui o tom médio misturou com esse esse daqui que era pra ficar super clarinho quase branco tá super marcado aqui fez até um contorno e ele ainda tá tipo meio apagado opaco chapado ele não tem ele esse papel perde um pouco a transparência da tinta é meio né maluco isso o roxo ficou bem forte aqui aí tem o meio tom e depois você tenta clarear ele o máximo que vai ele não fica ele fica ainda ali marcado virei o papel de ponta cabeça pra vocês conseguirem enxergar melhor aqui lembra o contorninho que eu falei que a tinta vai fazer no papel então olha ele aqui eu por mais que eu tenha puxado o máximo possível com água pura pra fazer a transparência ele não faz transparência ele marca o pigmento no papel porque a característica do papel é fazer isso por mais que ele absorva toda a água o pigmento não vai junto e fica ali marcadinho parece literalmente papel prensada quente não deveria fazer isso né mas ele faz e o magenta com vermelho misturado a única parte forte dele é isso isso que são tintas profissionais aqui e aqui é uma tinta estudantil da Van Gogh e olha ali maluco né enfim é isso espero que vocês tenham gostado lembrem de curtir o vídeo de se inscrever de comentar aí embaixo o que vocês acharam se vocês já tiveram alguma experiência parecida com o papel da Britânia na Honey Mealy e é isso por hoje é só tchauzinho e aí e aí e aí e aí Obrigado.